Oi gente, hoje eu estou aqui no Cartinga. A gente veio fazer do Cartinga hoje aqui. Terça-feira, 4 de setembro, termina as férias, né? A gurizada entra na escola e o ano letivo começa em setembro aqui, né? Vai de setembro até junho. Aí pronto, a gente está aproveitando os últimos dias de férias e viemos hoje fazer Cartinga. Mas eu não sei se eu vou fazer não. Eu saí de casa para fazer e finalmente olhando os adultos fazer. Porque é separado, adulto separado das crianças. Lá são os adultos que estão correndo e depois vai ser as crianças. Mas é uma carreira tão grande. Eu como sou muito medrosa, eu acho que não vou nada. É super rápido. Aí se eu for para o meio da pista, eu vou ficar emperrada. Com medo de correr e vou terminar tendo vergonha porque vou ficar incomodando todo mundo, né? Pronto, aí vamos ver. A gente vai esperar no tour das crianças. Eu vi um carro ali na estrada. Eu acho que eu vou fazer mais ele. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Pronto, vamos nos esperar agora e aproveitar esses últimos dias de férias. Tá certo? Pronto, daqui a pouco eu volto. Tchau! Pronto, daqui a pouco. Pronto, daqui a pouco. Pronto, daqui a pouco. Pronto, daqui a pouco. No courtroom today, boy, stand down Staring at lines with exes past them one by one Staring at lines with exes past them one by one There's no going back now that it's done There's no going back now that it's done Pronto, estamos indo embora, finalmente eu não tive a coragem E pronto, vamos entrar, vamos para casa Tchau, biso Heading downtown, bracing 40 Tchau, biso Tchau, biso Tchau, biso